Onde está animado? Galerinha, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho pra Liliane Vamos começar com a contagem regressiva, bem alto, vamos lá! 5, 4, 2, 1, vamos lá galera! Liliane, você está recebendo uma loucura de amor A nossa Eu te quero a todos. Tá? Parabéns por ser essa mulher Que desperta tanto amor Tanto carinho no coração de um homem A ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor Uma salva de palmas pra nossa homenageada Porque ela merece, galera E o Dias falou assim quando ele levou pra gente Quero um presente Esse ano que ficasse guardado No coração dela E na memória de todos Vou fazer no local de trabalho dela Pra mostrar pra todo mundo como eu amo essa mulher Como ela é muito especial E que eu quero viver o resto da minha vida com ela Então eu estou aqui Pra te mostrar pra você como você é muito amada Como eu amo a você Parabéns Eu vou começar essa homenagem pra você Passando uma mensagem do seu amor Espero que você receba com muito carinho Sabe, meu amor? Conto os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida Que vou estar ao seu lado É inexplicável Incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos que eu fico a te observar Os momentos que posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto Da tua boca E o brilho dos teus olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente E poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto eu te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir Te amo muito Estou gostando de começar a nossa homenagem Obrigada, galera E olha, foi tão intenso, tão verdadeiro Essa homenagem pra você Que o Danas mandou um recadinho pra você Peraí E esse recadinho da Danas diz assim Amor Sei que você deve estar morrendo de vergonha Que muita gente deve estar pensando Meu Deus, esse homem é louco E eu realmente sou Sou louco por você Mas essa mensagem não é só para te desejar a você Um feliz aniversário Essa homenagem, essa loucura de amor É principalmente pra te agradecer Te agradecer por você existir em minha vida Pelo seu sorriso Pelo seu jeito de ser E pela sinceridade das suas palavras Obrigado pelos nossos segredos Nossas histórias Nossas fotos Nossos planos para o futuro Saiba que com você ao meu lado Eu tenho a certeza Que vivo e viverei os momentos mais felizes da minha vida Com as suas mãos que me guiam O seu ombro pra eu chorar E seu calor pra me aquecer Você me apoia Me protege Mas principalmente Faz com que eu me sinta livre Livre pra que eu seja quem eu sou Por isso Tudo que eu mais quero É poder estar com você pra sempre Porque eu te amo demais Feliz aniversário, meu amor Uma salva de palmas pra nossa menageada, galera Galerinha, nesse momento tão gostoso especial pra Liliane Vamos todo mundo ficar bem juntinho dela Vamos levantar a mão pra cima, pessoal Assim, ó, galera Balançando pro lado e pro outro, assim, ó Cantando bem alto pra ela Mas com palavras Vamos lá, galera Todo mundo assim, ó Como é grande O meu amor Cantando, pessoal Vamos lá Liliane Toda essa carinha só pra você aqui Cantando, galera É bem alto Vamos lá Pessoal, só vocês cantando pra ela Só vocês Parabéns, Liliane Parabéns, de verdade Ele pediu essa música E eu vou pedir Uma pessoa, pelo menos Porque a gente Nosso tempo é curto, né Vou pedir pelo menos Uma pessoa Vem deixar o seu acompanhamento Desejar um feliz aniversário Pra Liliane Quem vai vir? Tem uma professora aí? Uma amiga de trabalho? Vamos dar uma salva de palmas pra Sandra Lili Bonita Você sabe que a gente admira muito a mulher de fibra que você é Quando a gente vê você tão pequenininha e tão forte Tão decidida Aí assim Tome a torcida Pra que tudo dê certo nesses novos caminhos da sua vida O parabéns não é só por hoje É por tudo que você já fez Por tudo que você continua fazendo Parabéns, parabéns, parabéns Um monte de alegria Você merece Merece muito Muito mesmo Tudo de bem Meu nome, meu nome, quer que eu me lavou na minha frente? Você já fez um feliz aniversário pra Liliane Deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu ser o acompanhamento Quem vai vir? Vem uma pessoa Vem uma pessoa Vem uma pessoa de azul Vem 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 Não? É isso aí Uma salva de palmas para a Luzonete Hoje vai falar tudo de bom Tudo Tudo Vem ser tudo de bom pra ela Que ela vai sair Mas vai deixar muita saudade pra nós Mas que Deus vai preparar coisas bem melhor pra ela E um feliz aniversário pra ela, tá bom? E um menino Palavras pra ela Obrigada Eu queria chamar a Liliane aqui Vem aqui, amor Além do seu aniversário é despedida, é isso? Esse é o último dia hoje É? Ela tá tremendo, pessoal Que linda Parabéns, Liliane Parabéns O homem pra fazer uma homenagem como essa Eu admiro muito, viu, homens? Porque Pra ele ter coragem Fazer uma homenagem como essa Porque ele te ama muito Te admira muito Porque você é muito especial na vida dele, viu? Dá valor Porque ninguém é perfeito Eu, nem você, nem ele Ninguém é perfeito É verdade? Então a gente tem que se apegar Nessas coisas boas da vida, tá? Então parabéns por toda essa mulher Que cantou o coração de um homem Ao ponto de receber uma loucura como essa Tá? Parabéns Obrigado, Denis Ele vai assistir depois junto com você Então você olha pra ele ali, ó Na câmera Fica o que vem do coração, tá bom? E depois você se despede da galerinha Então vamos lá Uma salva de palmas Nossa festa homenageada, galerinha Eu só posso agradecer, né? Eu só posso agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar A vida também Por ter me proporcionado tudo isso, né? Porque hoje em dia é muito difícil Você encontrar alguém que te aceite como você é Que te apoie Que esteja do seu lado Independente de qualquer coisa E eu também o amo muito Pretendo também passar muito tempo ao lado dele E que Deus permita Que a cada dia seja melhor Com mais felicidade Com mais alegria Com mais aceitação de tudo E queria agradecer aos meus alunos Queria agradecer ao pessoal da escola Agradecer a todo mundo Que tá participando E fazendo isso acontecer Muito obrigada mesmo Vamos vir aqui pra fora Pra participar do vídeo Parabéns, Guiliane Vai lá juntindo essa galera, Guiliane Agora eu deixo um depoimento meu pra você, Guiliane Isso que você tá recebendo Esse carinho dos seus alunos Das suas amigas de trabalho Do seu amor Tudo isso é mérito seu, viu? Parabéns A gente plantou bem, né, galera? A gente colhe o bem E você tá colhendo bem Então parabéns Seja sempre essa pessoa maravilhosa Não sei pra onde você vai Se você foi transferida por outra escola Se você vai mudar de casa Mas aonde você for Seja sempre essa mulher especial Tá? Parabéns Uma salva de palmas Para essa homenageada, galera E pessoal Trabalha uma música E quem já ouviu essa música Canta bem alto pra Guiliane Vamos lá Parabéns 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 Muito bom A gente vai ganhar Muito bom A gente vai ganhar É o Henrique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Maravilhíssima, beijo, tão gostosa e especial Grande cabana, isso comprometendo a nossa menina de água Toma, beijo, uma dança nela, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje eu vou tão tímida, que dia eu passei Ah, abri, ah, abri Quase uma ameaça, que eu sou tímida, que eu sou tímida A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Minha ameaça, agora eu vou dar um presente para você e para vocês Como você tiver ganho, pois vai rolar Para melhorar vocês hoje juntinho Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns É de novo a mente Que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Bom, muito obrigada, querida Sei que você vai assistir esse vídeo depois Muito obrigada pelo carinho Por confiar nessa missão Deixar essa missão em nossas mãos E Liane, parabéns, querida, felicidades E essa data sempre, por muitos Muitos anos na sua vida Parabéns, seja sempre essa mulher Galerinha, tchau pessoal Tchau galera, agradeço a Doutora Por deixar vocês saírem E participar dessa festa gostosa Muito obrigada E para a gente terminar essa festa Um abraço de a família da Liane Tchau pessoal Tchau pessoal E para a gente terminar essa missão Tchau pessoal Boa